Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a mamãe. E hoje a gente mudou de estilo, certo, mami? De skin, né? Isso. E nós estamos com a skin de... Raio! Vamos mostrar os poderes? Bora pra gente ver o que acontece com o raio. Ó, ele dá 20% mais de velocidade. Deixa eu ler só um pouquinho. Um pedacinho do antigo deus da luz caiu no corpo de um esquilo e o transformou. Depois disso, o esquilo passou a se mover como um raio e atrair objetos positivos como um ímã. Ah, você não precisa pegar mais moedinha. Esse é o esquilo ímã. Não, mas... Ele vai atrair. Sim, mas não do mundo todo. Não, só o que tá perto, né? Sim. Só o que tá perto, mami. É, isso aí. Então... O de baixo aqui, ó. Ah, ele atrai moedas a distância e tem mais velocidade no voo. O que isso é ótimo. E, gente, olha a missão, mami. O quê? Olha a missão. Nós vamos ter um baby! Isso mesmo! E tô já quase no nível 30, sabia, mami? Vamos comprar ele, então, mami? Bora! E depois, galera, fica ligadinho que nós temos uma novidade pra mostrar no jogo na casa da Aninha. Mas daí, na hora, vamos ficar quietinha pra gente conseguir ouvir o bebê fazendo... Tá. Não sei. Chegando. Ó, vamos ficar em silêncio agora. Cadê, cadê, cadê? Cadê ele? Aqui, ó. Tá, vai. É caro o bebê, né? Ah, tá. Tá. 75. Isso. Um, dois, três. Se eu ver, ele fez... É uma menina! Ai, que linda! Ela veio igual a mamãe! Mami, vai ser a Juju! Tá bom. Já que esse jogo é da mesma empresa e é muito parecido com o Cat Simulator, então nós vamos usar os mesmos nomes? Isso. Só que pode vir duas meninas, três meninos. Ela quer matar uma lebre, já? Já! Caramba! Aninha, primeiro, vamos lá mostrar pra galera a nossa casa nova, que a gente tem uma novidade dentro da nossa casa. É que veio uma missão, né, mami? Isso aí! Aí eu tive que comprar. Vocês lembram que lá na primeira casa da Aninha tem um baú do tesouro. Quando a gente completar o baú do tesouro, vai fazer com que os personagens fiquem mais baratos. Olha lá! Isso mesmo! Pra completar a missão do baú do tesouro, a gente precisa ter as nozes douradas, né, Aninha? Aham! Olha isso, galera! A gente já enfrentou uma cobre e aqui do nosso lado tem um mini-boss. Até isso... Deixa eu ver qual é a casa 2. Olha, tá atrás de mim. Ah, ali aparece, ó. Casa 2. Até isso é igual o Cat Simulator esse jogo. Só que tá na hora de aparar essa grama aqui, né, porque o esquilo corre no meio, coitado. Olha aqui, gente! Temos a segunda casa! Vamos entrar, mami? Bora ver o que que tem. Olha só! Mostra pra galera o que que tem. Olha isso! Esse é o coração infinito. Eu tenho que ter os três bebês. Isso! E quando você tiver os três filhos com vida baixa, você se curará automaticamente. Então, olha só! O coração enche a vida da sua família! Será que a família morre? Não! Daí eles não vão morrer nunca se você conseguir fazer a missão do coração. Pra você poder encher o seu coração, você precisa de três filhos, certo? Sim! Então você já tem um, já tem um pouquinho da missão. Sim! A metade, né? Aqui diz que esse jogo dá pra ser jogado online, mas a gente ainda não encontrou aonde. Eu não sei se é a arena, que é chamada arena real. E ela vai aparecer, não sei, depois que a gente conseguir ter mais nível no jogo. Porque por enquanto a gente não tá conseguindo jogar ele online! Olha, comendo! Oi, gente! A Juju é a coisa mais linda do mundo! Eu também preciso comer, né, Juju? A Juju não tá pedindo nada. O que que você ia dizer, nome? Como é que a gente faz pra ter mais um filho? É, é só a gente chegar no nível 40 agora. Não, Aninha! É só o bebê crescer. Quando a Juju crescer, a gente já pode ter outro filho. Entendi! Então a gente precisa fazer todas as missões da Juju. Só que agora ela não tá pedindo mais nada. Isso! Quando... Ai, a cobra vai atacar você! Cuidado! Sim! Olha só, no final, mamãe, escuta, ó. Ela se dobra! Hum, que nojo, né? Eu não gosto dessa parte do jogo. Eu tenho pavor de cobra. Sério? Aham! Você é bem exagerada, sabia? Ah, não sou não! Coloca aí, galera, quem é que tem medo de cobra? É só a mamãe ou vocês têm medo de cobra também? Na vida real daí, posso até ter um pouquinho. Não, mas eu tenho tanto pavor que eu não quero nem ver no jogo também. Ah, mamãe, então você... Gente, a mamãe tem medo até de subir um morro. Né, mamãe? É verdade. De carro, né? É, de carro. É. A mamãe fica segurando lá onde pode colocar coisas, né, mamãe? Na porta do carro. Isso. Ela fica tipo, meu Deus. Minha, para de contar os meus segredos. Ah, era segredo? Aqui, ó. Já tem uma. Aqui, aqui tinha uma noz dourada. Volta, 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 volta. Já pega? Sim. Ah, tem. Mamãe! Ô, louco! Ele ficou até com uma calda arrepiada. O jogo, uma vez, fez o trollagem com a gente. Por quê? Sabe onde estava uma noz? Tipo, dentro da terra aqui, ó. Só que na água. Meu Deus! Tipo, ia ser quase missão impossível. Eu vi tipo um douradinho. Eu falei, ué, que que é isso? Fui olhar uma noz. Acredita, mami? Uma noz dourada. Olha, tem uma manga. E, gente, o que nós temos que pegar? Juntar frutinhos para levar para casa um? Não, é dois. Para levar para casa número um, gente. Dá para levar para casa número dois? Dá. Eu levo, sim. Eu levo para que está mais perto. E você, mami? Eu também acho, mas eu queria fazer todas as missões. Primeiro da casa um, para liberar ela e depois a casa dois. Eu quero a casa dois primeiro. Por quê? Porque daí eu já consigo o coração infinito para a minha família. Ah, é verdade. Aí não corre o risco de algum animal matar eles, né? É. Você está certa. Se matar, né, mami? Porque eles só atacam um eu, né? Interessante isso. É verdade. Olha só, tem duas aqui, tem zero aqui, tem zero ali. Oxe, Maria. Um bloco! Ô, louco, jogo. A gente vai ter que fazer a missão toda de uma vez. Que isso? Está de sacanagem, né, meu amigo? Será que eu sabia que eu fiz amizade com o jogo? Por quê? Porque eu jogo sempre. Ah, não é que é amizade. É tipo um caso de amor. Que está que nem o do gato. A gente jogava, jogava, acabou as missões e a gente continuou jogando. É? A gente não consegue ficar longe. Isso mesmo, gente. Eu concordo com a mamãe nisso. Vamos sair, mami? Eu achei uma noz ali, ó. Uma dourada de ponta cabeça. Ah, nem sabia. Eu falei uma noz, mas era uma manga. Ah, tá bem, hein? Quantas nozes a gente tem? Ali tem uma noz. Dourada? Dourada. Onde? Aqui, ó. Ô, louco, como é que você viu? Nossa, eu já tenho um monte de dourada. Eu não consegui ver. Quantas tem? Quinze. Dezoito, eu acho. Ai, meu Deus. A gente precisa de trinta. É dezoito. É verdade. Dezoito. A gente precisa de trinta. É bem fácil de achar. Vai, mami. É bem fácil. Aninha, peraí que eu vi uma coisa aqui. Hã? Ah, tá. Nada. É só porque a gente já tem três skins de doze. Caramba, tem muita skin legal pra gente comprar ainda. Aninha, tem um desafio. Eu tenho um mini boss aqui, ó. Do seu ladinho e um na sua frente. Ah, então eu vou dar uma na minha frente. Mas tá, vamos lá. É hora de enfrentar um coelho-chefe. Mini-chefe. E depois, no final do vídeo, se vocês ficarem ligadinhos, a gente vai matar o chefão dourado cobra, mami. Será que você vai conseguir? Tomara que sim. E eu tô curiosa pra saber se esse jogo vai começar a spawnar mais do que um chefão ao mesmo tempo, igual o Cat Sim. Cat Simulator. O Cat Simulator. Meu Deus. Porque isso aconteceu muito com a gente, né, Aninha? A gente fica, tipo, indignada, né, mami? É verdade. No começo era só um chefão. Aí passou pra dois. Aí depois passar pra três. Pelo amor de Deus. Ih, Juju tá se afogando. Ih, salva Juju. Tadinha da Juju. Salva Juju. Juju, meu amor. Eu ia dizer Gigi. Gigi, tá pensando na tia Gi? Mami, ó. Você quer fazer a missão do bebê? Ou o Caí já matou o chefão? Vamos fazer a missão. Ah, os dois. A do bebê tá no caminho. Qual é a do bebê? O bebê matou a cobra. Então tá quebrou. E o chefão cobra também é. Será que vai dar? Eu acho que dá. Então bora tentar. Galera, eu tô num momento muito assustador. Enquanto isso, já deixa o like. Aninha, vai comendo esse cogumelo. Enquanto o pessoal, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês acompanharem todas as skins do gato. Do esquilo. Do gato. Gente, a gente joga tanto o jogo do gato que eu tô até confundindo. Nossa, até que assim, hein, Mami? É verdade. Você começou a jogar mais. Ó, Aninha, eu acho que nós vamos mudar o nome do nosso canal. Hã? Ao invés de Aninha e Pepe, vai ser simulador de animais. Porque a gente só faz o jogo de bicho. Bora. Ei. Vai. Vai. Gente. Nossa, uma cobra maior. Parece ou não parece? É uma cobra rei. Ela tem muita vida. Ela é enorme. Eu acho que eu consigo matar. Eu acho que não. Eu acho que não. Você vai morrer. Eu não vou morrer, Mami. Olha aqui. Aninha, você vai morrer. Cara. Cara. Que isso? Você puxou todas as moedas. Opsi. Foi sem querer. O quê? Porque eu peguei as moedas. Caramba, gente. Quando eu percebi, você já pegou tudo. Claro, porque você é um gato ímã. E ele cai mais rápido. Um gato ímã, né? Não tô doida. Aninha. Gente, alguém dá um papel aqui pra Mami, por favor. Mami, vamos dormir então? Que eu tô precisando. Bora. Pronto. Já dormimos. Certo, Mami? Mami? Sim. Agora, eu achei já outra manga. Gente, é meio estranho vocês ouvirem no vídeo eu falar manga, né? Por quê? Por quê? Mas eu acho que não é uma manga, Aninha. Deixa eu ver. É a frutinha. É uma frutinha. Eu acho que eu tô sendo perseguida por um lobo, gente. Cuidado, Aninha. Eu tô com medo. A gente não gostou do lobo. Ana, qual é aquele bichinho que eu achei muito fofo? O texugo. O texugo. Ele é muito fofo, mas na verdade ele é muito do mal. Gente. O que foi, Mami? Eu ia dizer a mesma coisa. Qual é a nossa última missão? Fazer as coisas da Juizu. Não, a gente tem que ensinar. Ensinar? Ah, é. Ele diz, ó. Ensinar o filhote. Então, a gente tá ensinando eles a pegar comida. Que coisa ótima, Adê. Eu não vou ter que ficar trabalhando. É verdade. Igual. Olha lá quem é o chefão agora. O Guaxinim. É o Guaxinowski. Mas a gente... Cadê as mangas? Quem comeu a minha manga? Minha manga! É a manga da Juizu. É a manga da Juizu. Cadê a manga da Juizu? A minha manga da Juizu. Olha, eu vou ensinar a Juizu a matar uma cobra agora. Né, Mami? Pelo amor de Deus. A cobra é muito feia. Horrorosa. Ela cai e parece que ela tá com cães muito fofo. Horrível. Olha que quanta manga... A gente consegue pegar do pé agora. Que máximo. Como assim, do pé? Sim, já dava. Mas no outro não dava. A gente tinha que pegar as que estavam caídas no chão. Sim, Mami. Agora, Mami. Tinha três mangas, né? Sim. Eu dei uma pro Pepe, uma pra mim e uma pra Juju. A Juju agora tá um cogumelo. Ali tá o cogumelo. Gente, ela vai só comer. Será que a missão dela nessa vida é comer? Eu acho que a minha missão também é comer nessa vida. Gente, vocês perceberam que ela já cresceu um pouquinho? Ela tava bem pequenininha. Ela era tipo um ratinho. Ela parecia muito pequenininha. Agora ela tá maior, né, Mami? A bola de bebê de mãe tá grande. Tá grande. Tá muito grande, gente. Ó, e vai enfrentar uma lebre. Sai pra lá. Tapa daqui. Tapa dali. Você vai morrer aqui. Tchau. Ninguém falou. Tchau. Tchau. Então, Aninha, agora vamos pra nossa casa descansar. Vamos. Porque todo mundo já trabalhou muito por hoje. Deixa eu... E a galera precisa dormir. Cadê meu forro? Desapareceu. Claro, você mudou de casa. Olha só, galera. Aqui tem o baú. Mostra aí pra galera. A gente tem 18 de 30. Nós precisamos juntar as 30 nós douradas. Porque aí os personagens, as skins vão ficar mais baratas pra gente. Isso mesmo. Então, a gente espera vocês no próximo vídeo. Vendo a nossa família crescer e com uma skin nova. Um beijo da mamãe. E um beijo da Aninha. Tchau, tchau.